Música Olá gente, sou eu, Padre Donaldo, novamente aqui na TV Guaratuba e esses dias eu estava pensando numa coisa que meu amigo Denilson também do TV Guaratuba falou muito tempo atrás é questão das parábolas, que Jesus usava muita parábola e nós temos que lembrar que o povo de Israel tinha toda uma linha de maneira de ensinar que usava parábolas usava histórias para contar e a vantagem de parábola é que é uma coisa que chama a atenção que a gente se lembra, a gente lembra como que é a história porque é uma coisa que chama a nossa atenção mas temos que lembrar, é uma história e a história tem a lição, mas a lição está dentro da história e a gente tem que procurar, tem que pensar, tem que analisar é por isso que é um instrumento tão poderoso no ensinamento de alguém porque quando a gente tem que pensar sobre o que é que falou tem que analisar, tem que procurar tirar as coisas externas da história para chegar ao centro, o miolo, o coração da história que é a mensagem e tem muitas mensagens que a gente pode tirar porque cada detalhe, cada coisa na história pode falar alguma coisa para nós então mais que a gente pensa sobre as parábolas mais lição que a gente tira delas por isso é tão importante para nós quando na missa temos uma parábola contada para Jesus temos que escutar bem ouvir bem poder refletir buscar dentro dessa história o que Jesus está querendo ensinar mas é esse envolvimento que temos essa necessidade de pensar que nos leva a guardar em nosso coração na mensagem por exemplo o filho pródigo tem tantos elementos nessa história mas quando nós olhamos bem para a parábola o importante realmente não é o filho pródigo é o pai que recebeu de volta o filho sabendo que o filho estava voltando para aproveitar de novo porque estava com fome arrependido de jeito nenhum e isso que a gente pode ver e o filho mais velho que ficou com raiva que o filho mais jovem voltou sabendo que o filho estava voltando para aproveitar e quis defender o pai dizendo não deixe ele aproveitar mas o pai disse não importa meu filho estava morto agora está vivo tem todas essas coisas dentro da história do que nós chamamos filho pródigo mas deve ser o pai misericordioso porque isso que é o mais importante então por exemplo no livro de Gênesis os primeiros dez capítulos são basicamente parábolas histórias contadas para a gente analisar para buscar a verdade e o fato é que nós lembramos também essas parábolas é uma indicação do fato que realmente funciona não é? porque todos nós lembramos sete dias de criação menos lembrado mas também muito importante é o segundo relatório de criação no capítulo 2 e a famosa cena no jardim de Ed o casal no meio do jardim Deus falando com Deus falando com elas e elas aceitaram a tentação do satanás do diabo comeram a maçã e foram expulsos do jardim de Ed agora levar esta história ao pé da letra dizendo que é mesmo isso que atualmente aconteceu é meio difícil né? porque quem não estava lá para escrever isso? quem que fez a ata da reunião? né? é uma história sobre todos nós e por isso mais que nós pensamos mais que nós olhamos para esta história mais que nós aprendemos Caim e Abel uma parábola mas qual é a mensagem? Adão e Eva comeram na maçã e a segunda geração já teve assassinato quer dizer o mal vai se espalhando o mal quando nós deixamos entrar em nossa vida vai tomando conta isso é uma lição que precisamos entender porque hoje tem tanta coisa sobre o mal que nos cerca tantos filmes tanta violência tanta coisa que nos atenta para né? essa realidade de querer o poder e então é por isso a parábola é tão forte né? porque todos nós podemos lembrar a história né? outro exemplo o bom samaritano se aconteceu bom assalto tem até hoje mas que um homem inimigo dos judeus foi assaltado primeiro passou um mestre de lei depois um sacerdote não fizeram nada para o homem que estava sofrendo e depois finalmente chegou né? o samaritano aconteceu? não sei mas uma importante mensagem porque é uma mensagem de misericórdia para quem com a pessoa que não conhece o samaritano mostrou para esta pessoa sofrendo que não era amigo dele não conhecia e ainda pior era inimigo e ele teve a compaixão e ajudou esta pessoa ai quanto que nós podemos pensar sobre esta parábola quanta lição que podemos tirar para nossa vida outra é semente de mostarda pequenininho mas cresce até o ponto que pássaros podem fazer ninhos nos seus ramos uma lição sobre a nossa própria vida a fé que começa pequena em nós e vai crescendo até que se torna forte isso indica que temos que ter paciência conosco muitas vezes porque nós ainda estamos em processo de crescimento isso que é a força da parábola do semente de mostarda e sim em diante Jesus foi um mestre mestre de parábolas e para nós hoje em dia é importante pensar avaliar nos envolver na parábola para podermos achar a lição que está lá dentro por isso é um instrumento tão forte e Jesus falou muitos nós sabemos então gente é importante quando estamos lendo o evangelho também lembrar isso quando Jesus faz uma parábola é hora de parar e pensar refletir deixar essas palavras mexer nosso coração tá bom gente muito obrigado por sua atenção até a próxima vez goodbye seja bem-vindo a Evolution Soluções em Tecnologia no coração de Guaratuba você encontra os melhores equipamentos e acessórios carregadores fones câmeras impressoras cartuchos os melhores roteadores e tudo mais que você pensar em informática as principais marcas e modelos de computadores notebooks podem estar à sua disposição aqui em nossa loja seja na plataforma gamer para sua empresa ou home office nós temos o que você procura na Evolution você também encontra assistência técnica personalizada com diagnóstico preciso e soluções com toda agilidade transparência e a confiança que você precisa empresário conheça as soluções Evolution empresarial visite nosso showroom ou solicite a visita de um de nossos consultores nós temos o sistema de gestão ideal programas de assistência técnica local e planos inteligentes para você acompanhar bem de perto a evolução do seu negócio venha para a Evolution Soluções em Tecnologia aqui somos referência em eficiência praticidade agilidade e qualidade 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 Obrigado.